... do governo do Sul, na presença também do presidente da Assembleia, Marcelo Mino, da senadora Guilherme da Mata, nossa companheira de muitas iniciativas e lutas, dos embaixadores da Venezuela, do Uruguai, da Xena, da União Europeia, nosso querido Fernando Schmitz, secretário de Ações Nacionais do Governo da Bahia, colega de Itamaraty, que vão participar como palestrantes, embaixador Antônio Simões, embaixador Luiz Pereira, e um grupo muito ilustre de palestrantes brasileiros da região, Dark Costa, Waldir Vicente de Barros, Oscar Alberto Ortinelli, Vicente Trevas, Paulo Roberto Luiz Guimarães, Pedro da Silva Barros. Essa iniciativa surgiu durante a presidência pro Templo do Brasil do Mercosul, que se exerce ao longo desse semestre, e com a ideia de pensarmos o momento atual do Mercosul, e também olhando para a frente, tendo em vista que o Mercosul demonstra grande vigor nesse momento, com a adesão da Venezuela, e o interesse manifestado pelo Equador e pela Bolívia, em se transformar em membros plenos, também o Suriname agora está solicitando status de membro associado. Mas ao mesmo tempo em que pensamos a nossa região, olharmos também para parceiros importantes do Mercosul, e se nós olharmos para cada membro individualmente, dentre os parceiros comerciais que não são da região, sempre estarão presentes China, União Europeia e Estados Unidos. O embaixador Tom Sternner tinha sido também convidado para participar do seminário, em função do feriado de Thanksgiving, nos Estados Unidos ele não pôde comparecer, mas a ideia é ter aqui esses três, ou pelo menos aqui hoje, dois deles presentes, parceiros estratégicos, no caso do Brasil, mas também estratégicos para o Mercosul, também estratégicos para a região. Mas eu queria começar lembrando aqui, e aqueles que conhecem os meus laços com a Bahia, entenderão por que eu faço referência a um ilustre baiano, como Almeida, porque não só foi alguém que trabalhou com o desenvolvimento do Brasil, com o desenvolvimento do Nordeste, mas também alguém que pensou a região e que participou dos primeiros passos da ALAUC, a ALAUC que se transformou na ALADI, e através da qual nós concebemos e desenvolvemos a integração comercial que desenvolvemos hoje no Mercosul. Penciono ele pelo impacto que ele teve na região, na integração regional, também sobre a minha formação e os meus laços afetivos com essa terra baiana pela qual tenho tanto carinho. Governador, senhoras e senhores, o Mercosul ocupa hoje uma posição de destaque entre as prioridades da política externa brasileira. O Mercosul, em perspectiva mais ampla, a América do Sul, representa para nós um ativo de valor inestimável neste momento em que o mundo passa por transformações tão significativas. Na América do Sul, que nos orienta, é propósito de organizar um espaço regional em função de valores e interesses compartilhados. Sob o signo da pluralidade, estamos empenhados em consolidar em nossa parte do mundo uma zona de paz, cooperação, democracia e crescimento econômico com justiça social e consciência ambiental. Foi esse o tema, aliás, da Rio Mais 20, a qual os senhores terão acompanhado muito de perto e que trouxe a comunidade internacional para o Rio de Janeiro em torno de uma agenda de sustentabilidade feita de crescimento econômico, justiça social e consciência ambiental. Aqui no Mercosul e na Unasul temos progredido em áreas que vão na cooperação em defesa, a cooperação em ciência e tecnologia, o combate ao crime organizado transnacional e a concentração política em sentido mais amplo. Ou seja, não lidamos apenas com o comércio e investimentos. É uma agenda muito mais ambiciosa que vai se desenvolvendo. E é claro que a prioridade conferida ao Mercosul e à América do Sul como um todo não significa que estamos deixando de privilegiar nossas relações com o conjunto da América do Sul e do Caribe. Aliás, a Bahia esteve muito presente no esforço que naquela época foi do presidente Lula de deixar claro para o resto da América Latina, do México, América Central, Cuba, Haiti, República Dominicana, o Caribe Anglófano, que se nós nos organizamos aqui na América do Sul para melhor, nos integrarmos, também não negligenciamos essa família mais ampla sul-americana e foi aqui na costa de Saoipe que nasceu o projeto que hoje se consolida sob a égide da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latinoamericanos e do Caribe. Mas aqui é natural, como eu dizia, que a referência fundamental na política externa brasileira seja a América do Sul. Se olharmos para o mapa, a América do Sul aparece como um continente em si mesmo. é o nosso entorno imediato e é natural que dediquemos a ela uma atenção prioritária. Na verdade, aqui nós até somos um pouco retardatários nesse esforço, porque outros segmentos da região já tinham se organizado há mais tempo. O Caribe, em torno da Caricom, América Central, em torno do mercado centro-americano, o próprio México se associando ao Canadá e os Estados Unidos sobre o NAFTA e aqui a América do Sul com toda essa coerência geográfica e hoje em dia também unida pelo ciclo da democracia não se integrava da mesma forma. O que nós estamos tentando corrigir de forma muito acelerada. No mundo de agravamento de desigualdades, a América do Sul avança de forma sem precedentes no caminho da indicação da pobreza e da redução das injustiças sociais acumuladas ao longo dos erros. de modelos de desenvolvimento escutentes e oligárquicos. E eu faço com muita satisfação esse elogio da nossa região. Não para ignorar ou desconhecer problemas e desafios que são conhecidos e que nós precisamos enfrentar. Aqui, a presidenta de homosef olhando com muita atenção para os 16 bilhões de brasileiros que ainda vivem em extrema pobreza e promovendo o programa Brasil Sem Miséria que vem complementar outros programas de desenvolvimento social. Mas porque eu acho que é justo que se reconheça no momento atual do Mercosul na América do Sul uma região onde se realizam avanços avanços importantes e que são acompanhados pelo resto do mundo com muito interesse. Além desse panorama muito breve aqui do Mercosul América do Sul do CELAC região latino-americana e caribenha eu acho que vale a pena recordar que hoje o Brasil é talvez pela primeira vez na sua história um país que pode ser descrito como de verdadeiro alcance global. E existem dados muito materiais que demonstram isso. Nós estamos entre alguns poucos países que tem relações diplomáticas com todos os membros das Nações Unidas. Não há nenhuma exceção. E temos até com alguns países não membros ainda das Nações Unidas como é o caso do Estado da Palestina que nós defendemos cujo ingresso nós defendemos e que esperamos obtenha muito em breve o status de observador da Assembleia Geral. Quando o Itamaraty por intermédio dos seus emissários e da criação de novas embaixadas e um dado que eu acho interessante que eu tenho repetido que deixa às vezes os ingleses um pouquinho preocupados nós temos hoje mais embaixadas na África do que o Reino Unido do que o Reino Unido um número grande de embaixadas no Oriente Médio começamos a ter também no Sistema Oriente mas quando essa presença governamental chega nesses diferentes quadrantes do mundo frequentemente empresas brasileiras cidadãos brasileiros turistas acadêmicos membros da sociedade civil já chegaram nessas novas fronteiras ou seja não é um voluntarismo governamental que está expandindo o alcance da presença internacional brasileira é uma ação que une governo setor privado sociedade civil e que nos dá realmente elementos para influirmos de uma maneira como creio que nunca antes na própria organização das relações internacionais e não é à toa que nós participamos de maneira muito ativa dos mecanismos multilaterais sejam eles os dedicados ao comércio como a OMC em Genebra os novos mecanismos que olham para as questões financeiras e econômicas como o G20 que nós não queremos que seja uma torre de marfim mas que se comunique com o resto da comunidade internacional como eu chamo o G173 que não está no G20 que podemos ignorá-los e de maneira muito prioritária também a ONU as próprias nações unidas a presidenta Dilma como os senhores sabem abriu em duas ocasiões já o debate geral da Assembleia Geral da ONU e continuamos trabalhando para que a ONU se atualize e se reforme em particular o Conselho de Segurança acompanhe essa evolução da redistribuição do poder internacional atualizando-se com novos membros permanentes novos membros não permanentes e como os senhores sabem também nos coordenamos de maneira muito próxima com outros países que pensam como nós África do Sul Índia Japão e Alemanha em particular é bom lembrar também que o Mercosul é um produto da redemocratização em nossos países um fenômeno que permitiu em particular na relação Brasil-Argentina a superação de rivalidades históricas o Mercosul que como fica claro no episódio da ruptura da ordem democrática do Paraguai continua e continuará a cultivar a democracia sem concessões como o pressuposto essencial da integração e como lembrava o governador Jacques Wagner o Mercosul acaba de ver se fortalecido com a adesão da Venezuela como membro pleno temos aqui o embaixador Max William que vai se dirigir a essa plateia também já participando das nossas conversas como membro pleno claro o Mercosul é um instrumento voltado de forma muito especial para a promoção de comércio e da integração produtiva e isso é amplamente reconhecido mas não devemos esquecer a dimensão social e cidadã que reflete as prioridades dos nossos governos e acima de tudo os anseios das nossas sociedades as mudanças que o mundo experimenta se tomam especialmente evidentes quando olhamos para o funcionamento da economia global e os países em desenvolvimento se tornaram responsáveis por parcela significativa do crescimento mundial a OMC revela há mais de dois anos se não me engano que o comércio entre os países do sul cresce a taxas muito mais elevadas do que o comércio norte e sul como costumava acontecer em décadas anteriores e o dinamismo das trocas intra-mercossul ilustra bem essa tendência na última década do comércio intra-regional cresceu de forma exponencial e bateu todos os recordes históricos para vocês terem uma ideia quando o Mercosul foi criado o comércio intra-bloco era de 4 bilhões de dólares hoje em dia 2011 20 anos mais tarde chegou a cifra de 53 bilhões de dólares ou seja um inegável êxito do ponto de vista de geração de correntes de comércio tenhamos presente também que esse comércio intra-mercossul como o comércio do Brasil com o conjunto da América do Sul tem uma relevância não só quantitativa mas também qualitativa o volume das exportações brasileiras para os demais membros do Mercosul é composta em mais de 90% por bens industrializados e isso não é um fenômeno que ocorra facilmente por exemplo as trocas com a União Europeia com os Estados Unidos também com a China em particular as trocas são muito menos equilibradas do ponto de vista da composição de bens industrializados e bens primários para a China a concentração da pauta exportadora é em 3 produtos soja, minério de ferro e petróleo para a União Europeia a maioria das exportações é em produtos agrícolas para os Estados Unidos um pouquinho menos do que a metade mas em nenhum caso 90% como ocorre com os países do Mercosul das exportações brasileiras constituídas por bens industrializados no caso dos demais vizinhos sul-americanos cerca de 85% do que exportamos para seus mercados também corresponde a produtos manufaturados e semi-manufaturados os dados relativos ao comércio da Bahia com o Mercosul são muito ilustrativos esse dinamismo também enquanto o intercâmbio comercial da Bahia com o bloco em 91 quando a criação do Mercosul situava-se na faixa dos 150 milhões de dólares em 2011 atingiu a cifra de 2,8 bilhões o que é parte desse fenômeno de deslocamento do eixo mais vibrante da economia global para os países do sul sabemos que também no plano político se desenvolve uma desconcentração do poder do sistema internacional basta pensar que hoje os Estados Unidos por mais poderosos que sejam ainda são a primeira economia mundial ainda são a primeira potência militar mas não conseguem ser um país que determina individualmente unilateralmente os desenlaces em diferentes situações de crise no mundo e precisam se associar a outros países o que dá uma nova possibilidade de atuação para atores emergentes como são os BRICS como é o Brasil e o Brasil sem dúvida terá condições de atuar de maneira muito mais incisiva muito mais afirmativa tendo em volta de si um entorno de progresso democracia prosperidade e cooperação estamos durante esse semestre como dizia exercendo a secretaria a presidência pro templo do MepoSul e há uma série de temas que gostaríamos de dar aos quais gostaríamos de dar prioridade em particular a plena incorporação da Venezuela a sua tradução uma participação completa e plena nos diversos instrumentos e normas que conformam o MepoSul esse é um trabalho árduo ao qual estão dedicadas não só as autoridades venezuelanas mas também a chanceleria brasileira para que ela se realize dentro dos mais breves prazos mas também queremos olhar para outros aspectos da integração em particular quando olhamos para o próximo capítulo do desenvolvimento brasileiro há uma questão de competitividade industrial que se coloca em particular a plena incorporação da Venezuela a sua tradução uma participação completa e plena nos diversos instrumentos e normas que conformam o MepoSul esse é um trabalho árduo ao qual estão dedicadas não só as autoridades venezuelanas mas também a chanceleria brasileira para que ela se realize dentro dos mais breves prazos mas também queremos olhar para outros aspectos da integração em particular quando olhamos para o próximo capítulo do desenvolvimento brasileiro há uma questão de competitividade industrial que se coloca de maneira muito nítida e que precisa ser encarada de frente através de programas que criem melhores condições para a integração entre o desenvolvimento científico tecnológico no meio acadêmico e a indústria e também mediante cadeias produtivas envolvendo todos os países aqui da região o olhar especial precisa ser dado a juventude nesse contexto para que haja mobilidade educacional para que os estudantes os jovens aqueles que estão se especializando em áreas de ciência de ponta tenham a capacidade de trabalhar de maneira articulada com os nossos vizinhos e assim além dos ciências e fronteiras que é um dos projetos que estão marcando a gestão da pesada de monosf inclusive na área internacional inúmeros países por ela visitados agora mais recentemente a Espanha incluem um momento de diálogo e de confraternização com os estudantes brasileiros do exterior temos trabalhado também para que eles possam realizar estágios em empresas durante esse período de estudo mas também não podemos deixar de olhar aqui para a importância do intercâmbio educacional e da mobilidade acadêmica dentro do nosso bloco também no contexto desse olhar para o futuro do desenvolvimento científico tecnológico da região foi criado a estação criada um centro de pesquisa em nanobiotecnologia materiais assim como a rede Mercosul de pesquisas e de um instituto Mercosul das águas não poderíamos deixar de fazer face ao desafio da inovação e da competitividade sem o aprofundamento da integração produtiva sem o concurso direto e convicto de nossos setores privados em particular e precisamente pensando na importância do apoio do setor privado à integração estaremos promovendo a margem da cúpula do Mercosul em dezembro em Brasília no dia 7 de dezembro agora menos de um mês uma cúpula empresarial pode parecer uma ideia óbvia mas é a primeira vez que se organiza um encontro empresarial dos países integrantes do Mercosul à margem de uma cúpula e é uma fonte de satisfação ver a motivação do setor privado não só brasileiro através da Convideração Nacional da Indústria da Fiesp de outras associações mas também dos países vizinhos todas essas iniciativas são tomadas para reforçarmos mutuamente nossas capacidades e assim prepararmos um futuro melhor para as novas gerações porque sobretudo para elas queremos inovar crescer construir sociedades mais justas lembro aqui as palavras de Celso Furtado que perguntava a luz das mudanças que se operavam na ordem internacional eu cito que papel nos tocará como nação no mundo de contornos indefinidos e que está emergindo Celso Furtado nos pensamentos sempre muito atual continua sendo uma inspiração para todos nós do governo e a verdade é que a organização do espaço regional no Mercosul na América do Sul tem sido parte central de nossa resposta a esta indagação mas essa resposta é sempre como não pode deixar de ser uma obra em construção ao olhar para trás podemos nos orgulhar do que foi possível fazer e na virada para esse novo milênio concebemos uma agenda mais ambiciosa para o Mercosul capaz de lidar com as assimetrias entre nossas economias de apontar para políticas e disciplinas coordenadas de incentivar investimentos cruzados de promover a nossa integração produtiva física e energética e de contribuir para padrões de cidadania mais elevados em nossas sociedades capazes sobretudo de fortalecer nossa democracia olhando para frente ao avançar é indispensável um debate aberto de ideias e o governo brasileiro está pronto a acolher as sugestões a beneficiar-se de novas perspectivas para antigos desafios é a luz desse esforço que eu considero especialmente interessante a participação aqui neste seminário em Salvador da representante da União Europeia e do representante da China são países com os quais desenvolvimento desenvolvemos relações não só comerciais em investimento estratégicos e fundamentais para o nosso país para a nossa região mas com os quais temos também sido capazes de ampliar muito a relação agora há poucos meses durante a IMAX 20 teve no Brasil o primeiro-ministro Wendy Abau e com ele a presidenta Dilma Lucef assinou um plano decinal de desenvolvimento que já está tendo um impacto eu acho muito positivo no sentido de desobstruir alguns projetos importantes ou de aprofundar outros na área de ciência e tecnologia por exemplo da mesma forma com a União Europeia estamos negociando um acordo bi-regional de livre comércio não é um processo linear ele é sujeito às vezes a alguns sobressaltos avanços e recursos mas eu tenho identificado tanto do lado europeu onde existe uma situação reconhecidamente de crise na zona do euro e de certa indagação sobre os novos rumos a tomar em função dessa crise mas a determinação de seguir a frente na aproximação do Mercosul eu acho que está presente no mais alto nível político tanto a comissão como os países individualmente agora há pouco mais uma vez o citado a visita à Espanha o presidente Mariano Grafoy reafirmou o interesse e aqui no Brasil temos também identificado um renovado interesse pela conclusão do acordo recentemente determinamos uma consulta ao setor privado que deve-se encerrar no final deste mês identificar um pouco qual é a percepção atual a fotografia deste momento de crise na União Europeia de relativo e comparativo dinamismo aqui na economia brasileira do Mercosul e para mim a satisfação pessoal porque eu acredito muito nesse acordo constatamos que o setor privado brasileiro está interessado quer seguir a frente e é nesse espírito que nós desejamos retomar as negociações e concluí-las no mais breve prazo devemos ter também muito em breve em janeiro do ano próximo um encontro que reunirá a América Latina como um todo e a União Europeia em Santiago do Chile a CELAC que é a União Europeia e antes desse encontro possivelmente a visita